E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e hoje vamos entrar em um assunto polêmico e totalmente controverso. Vou dar a minha opinião pra vocês de qual é o melhor jogo de Dragon Ball. Isso é algo muito pessoal, tá? E vamos conversar nesse vídeo pra que vocês entendam o que eu levei em conta pra ter esse jogo como melhor. Eu sou fã da franquia desde sempre, eu sempre joguei Dragon Ball. Meu primeiro contato com Dragon Ball foi no Super Nintendo, né? O jogo Super Butolden. Eu acho que se fala desse jeito. E joguei muito esse jogo, cara, e me amarrava em jogar com o Gohan, né? E depois no Playstation 1 eu tive um contato com um game muito bom, né? O GT Final Bolt, que também é muito bacana, o game é muito divertido. E tem mais um que eu sou apaixonado, que é o Advanced Adventure, que é de Game Boy. Advanced. Esse jogo é maravilhoso. Você sai pelo mapa, dando porrada em todo mundo, cobrindo os acontecimentos de Dragon Ball que são maravilhosos. Que jogo espetacular. Recomendo demais. Mas vocês querem ver eu falar dos mais famosinhos, né? Então vamos pular direto pro Playstation 2. Porque teve vários jogos e, sinceramente, eu achava a maioria meio bosta. Eu tava naquela fase de não gostar muito de jogos novos. E aí eu tive contato com Budokai 3. Jogabilidade meio lenta, mas ainda assim é boa. Exploração de mapa e tudo que eu adorava. E fiquei jogando um bom tempo. O Budokai 3 e adorei. E logo depois tive contato com um jogo chamado Sparking Meteor. Ou como todos conhecem, Budokai Tenkaichi 3. O queridinho do público. Jogabilidade agitada, gameplay dinâmica e, gente, que jogo foda. Tudo que um fã de Dragon Ball queria estava aqui. Então eu joguei todos da franquia Budokai e da franquia Budokai Tenkaichi. E são realmente jogos muito bons. E agora vem uma polêmica. Já lá no Playstation 2, eu não achava o Budokai Tenkaichi 3 o melhor jogo. Eu achava o Budokai 3 melhor do que o Tenkaichi 3. Não me entenda mal. Eu nunca falei que o Budokai Tenkaichi 3 era ruim. Pelo contrário. É um jogo maravilhoso. Porém, eu tenho alguns critérios para achar ou não um jogo bom. E vou tentar explicar para vocês. Um jogo para ser bom e para cair na minha ideia, cair no meu gosto, ele tem que ter algumas junções, algumas coisas. Uma jogabilidade divertida. Eu não gosto de nada muito complicado. Não, não. Eu gosto de jogar na moralzinha. Me divertir jogando. Uma história bacana. Eu gosto que a história seja legal você acompanhar o que está acontecendo enquanto você joga. Se envolver na história. Coisas a se fazer. E isso é um dos principais métodos que eu gosto. O que é coisa a se fazer? Você não ficar só no mesmice o tempo todo. Só fazer aquilo o tempo todo. Isso aí me tira no jogo muito fácil. E o gráfico tem que casar com a proposta do jogo. Então é relativo. Tipo, ah, um jogo para ser 2D e tudo mais. O gráfico tem que casar com aquela ideia. Fica bacana. Eu não ligo muito para gráfico. Então é relativo com a proposta do jogo. E então o jogo tem que ter vários requisitos para eu gostar dele. Né? O Budokai 3 é um excelente... O Budokai Tenkaichi 3 é um excelente jogo de luta. Mas é isso que ele é. E... E eu fazia com ele o mesmo que eu fazia com The King of Fighters. Que eu adoro The King of Fighters. Um dos meus jogos de lutas favoritos. Eu entro no jogo um pouco. Vou ali, brinco, jogo por 30, 40 minutos e saio. Vou explorar outros games. Cara, eu cresci jogando Zelda. Mundo aberto com um zilhão de coisas para se fazer. Tu pode andar de cavalo, dar tiro de flecha, dar espadada. Sabe? Você consegue entender o que eu quero dizer? E eu meio que ficava entediado jogando por muito tempo o Tenkaichi 3. Mesmo que com amigos, né? Nós fazíamos torneio na minha casa fazendo um copo d'água. Você perdia, tinha que beber copo d'água. Era muito bacana isso aí. Dava muita merda. Eu gostava muito, mas era por pouco tempo. E a gente sempre trocavava trocando para o Budokai 3. Estava lá jogando para o Budokai Tenkaichi. Ah, vamos trocar para o Budokai 3? Bora. A gente trocava com o Budokai 3. Eu achava legal que você fazia mais coisas, né? Inclusive explorar o mundo, caçar as esferas. Isso era bem bacana. Eu gostava. Depois de um tempo, né? Já na era do Playstation 3, chegou o Xenoverse 1. E sinceramente, ainda não era tão ruim assim, né? Mas, sei lá, o jogo parecia uma beta de alguma coisa, uma demo. Sei lá, está faltando alguma coisa. E aí, pouco tempo depois, veio o que para mim é o melhor jogo de Dragon Ball. Novamente, minha opinião. Minha opinião. Gosto meu. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, eu já queria pedir que você fosse lá me seguir no Instagram. E se quiser entrar no meu Discord, bate um papo comigo também. No Instagram também eu respondo vocês, beleza? Arroba aqui é o Juninho. O link vai estar no comentário fixado para vocês. E na descrição também está lá. Beleza? Vamos voltar para o vídeo. Dragon Ball Xenoverse 2, para mim, é o melhor jogo de Dragon Ball. Podem me xingar. Podem me xingar à vontade. Mas, para mim, esse é o melhor. E é o que eu mais gosto atualmente. Além de poder lutar bastante, o jogo ser rápido, pode montar build. Ou seja, a sua própria árvore de habilidade. Jogar uma história original. Está certa que a história é chupada do Dragon Ball Online. Porém, os outros jogos costumam ficar muito presos à história do Dragon Ball Z. Cara, a gente já conhece a história do Dragon Ball Z desde 1989. No anime, no Zenoverse, tu joga a história com o seu personagem. Faz a missão em co-op online. Até entrega de leite tu faz. Dá para perder um bom tempo fazendo besteira sem dar nenhum soco. Até jogo de cartas tu joga dentro. E a expansão do universo, eu gosto muito desse jogo. E, para mim, ele é o melhor de Dragon Ball até agora. Por vários motivos. Eu não cheguei a mencionar o Dragon Ball Z Kakarot e o online. Eu gosto muito do Dragon Ball Online. Muito mesmo. Só que eu joguei por muitos anos excessivamente. Então, hoje o meu gosto por ele não é tanto assim. E o Kakarot. Ele é maravilhoso. O Kakarot só não está em primeiro lugar para mim. Porque ele tem um monte de missão inútil para encher barriga. Como você ir pessoalmente ter que pegar maçã para o Gohan. Eu não sei para quê. E porque é exatamente a história do Zen de novo. Se não fosse esses detalhezinhos, para mim, ele seria facilmente melhor. Eu adoro o estilo de combate dele. Eu acho muito bacana. E o Zen de novo, eu também gosto, cara. Não estou falando que o Budokai Tenkat 3 é ruim. Não estou falando que os outros jogos são ruins. Cada um vai no seu gosto. Mas, para mim, o melhor é o Zen de novo S2. Pegou mais na minha veia. Eu gosto muito mais dele. Ok? E será que o Sparking Zero vai ser bom? Estou gostando de tudo que eu ouvi do jogo até agora. E acredito firmemente que ele pode tomar o lugar de melhor jogo para mim. Eu quero saber a opinião de vocês. E, por favor, eu espero respeito. Ok? Eu respeito a opinião de vocês. Deixa lá, qual jogo que é melhor para você? Qual jogo? Deixa nos comentários aí. Eu quero saber o motivo. Por que você acha o jogo ser o melhor? Eu conheço muita gente que acha o Budokai Tenkat 2, por exemplo, melhor que o 3. Eu conheço. E isso é normal, gente. É normal. Cada um tem o seu gosto. O gosto é pessoal. E a experiência que você teve no momento de vida com aquele jogo é diferente. Então, eu, na minha opinião, o melhor jogo de Dragon Ball para mim é o Zenovo S2. Eu sou apaixonado desse jogo. Já zerei um monte de vezes com todas as classes. E até hoje eu faço boneco lá e jogo de vez em quando. Beleza? Deixa aí nos comentários quais são os seus jogos favoritos de Dragon Ball. E se você queria ver algum deles aqui no canal, eu estava pensando em fazer uma live com o Advance de Adventure. Que é muito bom, cara. Você sair dando soquinho nos outros com o Goku no mapa. É maravilhoso. Até no novo voador você voa. Então, gente, o vídeo era esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha tudo bom com vocês. E... Valeu.